Minha amiga, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, boa tardinha, bom tudo pra você, obrigado pelo carinho, obrigado por estar assistindo, eu sei que poderia ter gente comentando melhor, mas fazer o que? Então sou eu por aí mesmo, mas estamos aí em 2021, 2021 e 2021 começou fervendo, começou fervendo com a questão da pandemia, a gente não está livre ainda, meu irmão, não cuida, cuida demais, máscara, álcool gel, distanciamento, o pessoal foi pra praia, o pessoal foi pra festa, fez o diabo a quatro e agora o diabo está cobrando a conta, está cobrando a conta, então vamos se cuidar gente, não custa, está quase aí, a gente vai aprender com isso, não custa, mas falando e não custa, e falando o diabo cobrando a conta, che, o que aconteceu nos Estados Unidos na América? Sou bastante franco, extremamente surpreso, e não só eu, mas o mundo inteiro praticamente ficou surpreso, surpreendido e estupefato com aquela balbude, aquela bagunça que ocorreu no Congresso norte-americano, no Capitólio, que é a sede congressual, com a invasão do Congresso por apoiadores do presidente Trump, aliás, não só apoiadores, mas convocados pelo sujeito, o cara demonstrou uma total incapacidade democrática, vamos combinar direitinho, o sujeito ou é louco, ou é completamente irresponsável, se não for os dois juntos, inconformado com a derrota nas eleições, e diga-se da passagem, ainda bem que perdeu, certo? Ideologicamente ainda bem que perdeu, porque o cara é um ignóvel, não vou dizer outros nomes para não ficar feio perante a emissora, perante vocês que estão assistindo, mas a derrota causou, e a consternação que ele sofreu em razão da derrota, convocar apoiadores para invadirem o Congresso, para protestarem contra o resultado das eleições, que ele foi para a justiça, que ele brigou em tudo que é lugar e perdeu em todos, ou seja, o sujeito realmente não é certo da cabeça, não tem outra explicação, e muitos brasileiros ainda apoiam o rapaz, o rapaz dizia do que ele é um exemplo, exemplo de quê? Exemplo de doença mental, exemplo de incapacidade democrática. Então, realmente foi uma situação muito peculiar, os Estados Unidos, dito como um exemplo de democracia no mundo moderno, dá provas de que nem toda democracia, nem toda mais saudável instituição está livre de pessoas insanas. Nós temos que cuidar que isso não aconteça no Brasil também, porque há uma tendência, certo? Não quero nem saber, não estou muito preocupado não, em questões ideológicas, se você apoia ou não apoia governo A, governo B, partido A, partido B. Há uma tendência no Brasil, sim, deste fato também acontecer em 2022. Por quê? Porque às vezes a insanidade política, a falta de capacidade democrática, a falta de capacidade de diálogo com as oposições, com as forças que não são contraditórias, levam a besteiras, levam a burradas. O pessoal tem que aprender que é no diálogo, que é na diferença que nós crescemos. Nós não crescemos nas igualdades. As igualdades nos dão conformismo, as diferenças é que nos fazem refletir e pensar o futuro. Só que enquanto governantes começam e continuam a agir como se fossem, digamos assim, ignorantes, vamos usar esse termo, ignorantes em questões sociais, em questões de saúde. Exemplo, o nosso presidente deixar de comprar a seringa agora porque o preço está alto. Tchê, mercado livre, como o governo propaga, liberalismo econômico, oferta e procura. Por que não pensou antes? Por que não adquiriu antes? Deixou para a última hora? Não tem no mercado. Então, prega uma coisa, mas quer fazer outra? Vamos começar a combinar que as coisas devem ser melhor refletidas e os nossos governos têm que se tornarem mais sérios, os nossos presidentes mandatários têm que começar a agir, não mais com aquela emoção besta e infantil, daquilo que eu quero, que eu mando, que eu aconteça, mas sim o que o país necessita, o que o Brasil precisa. A igualdade das pessoas e o crescimento do país não vai se dar pelo crescimento de um ou dois. Nós vamos medir o crescimento da nossa nação se toda a sociedade crescer. E aí sim, quando todos tiverem igualdade de condições, aqueles que se destacarem são bons. Porque, por enquanto, quem se destaca no meio do nada não é bom não. Ele teve um pouquinho mais de sorte. Então, essa semana foi uma semana bastante peculiar, bastante interessante em relação aos Estados Unidos, na América, em relação ao início do ano, em relação à infestação do Covid, que aumentou desgraçadamente. E eu espero, sinceramente, que a gente consiga passar essas fases. Certo? Vamos sofrer danos? Vamos. Passando uns de 200 mil mortos no Brasil. Isso é um absurdo, mais do que qualquer outra guerra e pandemia. Mas, vamos torcer. Vamos torcer e vamos continuar em frente, porque se Deus quiser, se tudo corra bem, logo na frente. Logo aí, nós vamos ter um grande alento e uma grande felicidade. Mas não esquece, se cuida, usa máscara, distanciamento social, álcool gel. Tudo isso é muito importante para que a gente possa continuar assistindo, refletindo e construir a sociedade do futuro. Obrigado, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã. Um grande beijo para vocês e vamos lá. 2021 começou valendo.